Oi, sou Magali, diretora de enfermagem do Hospital Universitário de Londrina, o hospital de referência no tratamento da Covid-19. Eu e os nossos colaboradores temos um recado importante para você. Olá, meu nome é Patrícia, sou enfermeira-chefe do Pronto Socorro do Hospital Universitário de Londrina. Estou aqui para alertá-los que o Covid não saiu de férias. Nossos leitos Covid estão notados e nós pedimos a colaboração de todos para que nesse período de férias se cuide. Eu sou o Dr. Marcos Danita, infectologista, e nesse fim de ano use a máscara, lave as mãos e não se aglomere. Oi, eu sou a Fátima, sou responsável aqui pelo Hospital Retaguarda do Hospital Universitário de Londrina. E a gente tem estado muito lotado. Desde o início da pandemia nunca estivemos tão lotados. Então, a gente está pedindo para vocês, colaborem, preservem suas famílias, preservem seus amigos. Vamos evitar disseminação para que todo mundo possa curtir as próximas festas. Olá, as nossas UTIs estão lotadas. Os nossos pacientes, cada vez mais graves, acometidos pela Covid. Os nossos profissionais estão desgastados. Portanto, faça a sua parte. Evite aglomerações. Evite você estar em contato com outras pessoas. E previna-se. Use álcool gel, use máscara. Estamos aqui mostrando a realidade para você. Eu sou Josiane Feste, sou médica intensivista do Hospital Universitário. Nessas festas de fim de ano, se protejam. Cuidem de suas próprias vidas e das vidas das pessoas que vocês amam. Cuide de nós para que possamos cuidar de vocês. Estamos cansados, sobrecarregados e doentes. Um profissional de saúde afastado retorna em torno de 30 dias. Não adianta ter leitos e não ter os profissionais para cuidar dos pacientes. Nesse final de ano, faça diferente. Vai durar pouco. E seja solidário. Esse é o recado que nós gostaríamos de deixar para todos vocês. Que a prevenção é o melhor cuidado. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo.